Sejam bem-vindos, novatos! Temos várias tarefas para fazer e todos aqui têm que ajudar. Sim senhor, senhor Vermelho! Sim senhor, senhor Tomate! Trongo, respeite a tripulação! Chegaram notícias da base. Conte logo, tripulante! Um de nós aqui é um impostor. E vai tentar nos eliminar e sabotar a nave. Jaca Torta, que perigo! Perigo? Aduide! Comecem a trabalhar, mas prestem atenção nos colegas. Se acharem algo estranho, toquem no alarme para a reunião e... Esse alarme? Sim, mas só toque se tiver algo de importante. Então tocar assim, sem nada pra falar, não pode? Não! Não pode! Agora... Funciona mesmo! Parem já com isso, Mongo e Drongo! Vamos começar a trabalhar! O impostor estragou várias partes da nave e precisamos consertar tudo a tempo para vencermos ele! E quem é o impostor? É quem? Se a gente soubesse, ele já teria sido expulso da nave, né? Vamos lá, pessoal! Ao trabalho! Trabalho? Jaca Torta! Jaca Torta! Mongo Preguiça Véia! Como vamos saber onde tem tarefa pra fazer, Drongo? Tem no mapa, Mongo! É? É! Olha! Na sala de navegação tem uma tarefa! E pra que lado fica? Pra lá! Então vamos pra lá! Preguiça Véia! Você que é, Drongo! Que foi isso? Encontraram um corpo! Vamos nos reunir! Alguém viu alguma coisa? Eu vi estrelas lá fora! Muito bonito! É! Não! Estou falando se viram algo suspeito! Eu vi o Tripulante Rosa saindo de onde estava o corpo! Mentira! Eu estava bem longe! Bem! Vamos votar! Quem vocês acham que é o impostor? Eu acho que é o Rosa! Pois eu acho que é o Azul! Eu não vi nada! Não posso votar em ninguém! Eu acho que é o Mongo! O quê? Tá doido, Drongo! Mas você estava junto com ele! O que viu de suspeito? De suspeito? Nada! Hum! Eu acho que é o Drongo! Eu fui votado, Mongo! Aduide! Votem em mim! Votem em mim! Não! Votem em mim! Eu prometo diminuir os impostos! Votem em mim! Eu prometo melhorar a saúde e a educação! Não! Votem em mim! Eu prometo o dobro do salário pra todo mundo! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Ei! Vocês me confundiram! Tarde demais! Todo mundo já votou em você! Jaca Torta! Ele não era o impostor! O que foi agora? Está funcionando ainda! Parem de brincar com isso! E continua funcionando mesmo, Drongo! Não falei! Já pro trabalho! Todos vocês! Vamos lá fazer a tarefa da sala de navegação, Mongo! Vamos, Drongo! Senão eles vão pensar que nós que somos os impostores! Mas não somos? Não, né, Drongo? Aduide! É ali! Naquela caixa! Ai que difícil, Drongo! É só dar nó em tudo? Boa ideia! Vamos dar nó em tudo! Que assim eles não conseguem arrumar a tempo! Hahaha! Epa! Vocês me confundiram e eu me traí! Mas vocês não escapam! Hahaha! Foge o Drongo! Aduide! O que está acontecendo? Mongo e Drongo são os impostores! Eu vi eles sabotando a nave! Mentira! O azul que é! Eu acho que é o Mongo! Drongo! Aduide! Vamos votar na sala de reunião! Votem em mim! Votem em mim! Votem em mim! Eu prometo férias todos os dias! Não! Votem em mim! Eu prometo salário todo dia! Eu prometo desenho na TV o dia inteiro! Eu prometo sorvete no almoço! Votem em mim! Eu prometo roupas espaciais mais bonitas! Votem em mim! Eu prometo dar Nutella no café da manhã, no almoço e no jantar! Votem em mim! Eu prometo não sabotar mais a nave e não eliminar mais ninguém! Já ganhou! Já ganhou! Epa! Vocês me confundiram! Aduide! Ele era um impostor! Ganhamos! Ganhamos! Aduide! Onde estamos? A gente não estava numa nave antes? Estamos no quartel General Mira HQ, Mongo! Aduide! O alarme também funciona aqui, Mongo! Parem com isso, Mongo e Drongo! Sim, Drongo! Igual na nave! Mongo e Drongo! Se apertarem sem motivo esse alarme, vocês vão ser jogados lá fora! A partir de quando, Sr. Tomate? É Sr. Vermelho, Drongo! A partir de agora! Peguem eles! O reator está derretendo! Temos de ir lá! Verdade! Vamos deixar passar dessa vez, Mongo e Drongo! Vamos lá, tripulação! Façam suas tarefas! Aduide, Mongo! Escapamos! Não graças a você, né, Drongo! Tome jeito! Senão a gente vai pro espaço! Plum-ti-plak-ti-zoom! Não vai a lugar nenhum! Tome jeito! Tome jeito! Tomamos o corpo desses dois! Vamos sabotar essa nave e matar todos! Tome jeito! Ha, ha, ha! Aduíde! Aduíde? O que é isso? Esquece! É que esse aqui é muito cabeça dura. É difícil de controlar. Jaca Torta! Pega ele, Mongo! Foge, Drongo! Fuge, Mongo! Socorro! Mataram um! Jaca Torta, Drongo! Descobriram o corpo! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Ei! Pare com isso! Desculpe, Impostor 1! Sossega, Impostor 2! Pessoal! Existem impostores entre nós! Foi o Mongo! Foi o Mongo! O quê? Você viu tudo, Drongo! Ops! Não senhor, Senhor Vermelho! É o Drongo, Senhor Vermelho! Ele é doido! É verdade! Pare de atrapalhar, Drongo! Não foi o Mongo! Tá bom, Drongo! Foi sim! Ah, meu Deus! Vamos começar logo a votação! Eu não vi nada! Não votarei em ninguém! Eu também! Eu também! Eu também! Ok! Eu também não votarei! O Drongo também não vai votar! Foi o Mongo! Não foi o Mongo! Foi, foi o Mongo! Não foi o Mongo! Aff, Drongo! Não vamos perder tempo! Voltem ao trabalho! Drongo, você está aí? Sim, Mongo! Drongo, o que fazemos? Estamos possuídos por aliens impostores! Aduide! Não é legal, Drongo! É verdade, Mongo! Não consigo pensar direito e... Controle-se, impostor 1! Jaca Torta! Esses são difíceis de controlar! É verdade! Ei! Vocês não estão consertando o reator! Vocês são impostores! Jaca Torta! Precisamos pegá-lo! Antes que conte aos outros! Vamos pela tubulação! Jaca Torta! Vamos fugir da cena do crime, Drongo! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Pega ela, impostor 1! Mão! Mongo e Drongo são os impostores! Eu vi eles saindo da tubulação! Uau! A gente estava consertando o encanamento, ué! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Controle seu tripulante, impostor 2! Ele é muito cabeça duro, Impostor 1! O que está acontecendo aqui? Foi o Mongo! Foi o Mongo! Chega! Eu vou embora daqui! Me espera, Impostor 1! Um viva para Mongo e Drongo! Que nos salvaram dos impostores! Viva! Jaca Torta! Aduide! Jaca Torta, Drongo! Onde viemos parar? No Posto Avançado Polos, Mongo! Posto Avançado é onde bota gasolina avançada, Senhor Tomate? Deixem de bobagens e vamos descer para repor os suprimentos e tudo mais! Para seguir viagem depois! Nossa! Que frio! Ah! Então por isso que é Polos! Polos Norte! Vamos, tripulação! Vamos nos proteger do frio! Tripulação! Tripulação! Prestem atenção! Eu também, Senhor Tomate! Sim, Drongo! E eu, Senhor Vermelho! Sim, Mongo! Mas que coisa! Onde está todo mundo que deveria morar aqui? É isso mesmo que eu ia falar! O Posto Avançado está deserto! Alguma coisa misteriosa aconteceu com quem morava aqui! E agora temos de nos virar para reabastecer a nave! Eu acho que foram os impostores! Eles... Olha! O alarme também funciona aqui! Mongo e Drongo! Vocês estão proibidos de tocar no alarme! A não ser que seja para denunciar algo de errado! Drongo! Vai preso! Mas eu tenho uma denúncia de algo errado! Ah, bom! O que é? Diga! O Mongo apertou o alarme! Não pode! Jaca, torta, esses dois! Cheira de bagunça! Vamos terminar as tarefas! Todo mundo! Eu também! Claro que sim, Mongo! Jaca, torta, mais trabalho! Vamos, Mongo, preguiça velha! Vamos procurar um lugar pra gente se esconder, Drongo! Se esconder do frio? Não! Do trabalho! Você viu, Drongo? A rosa foi possuída por um alien impostor! Igual a gente foi no Mira HQ, né, Mongo? Foge, Drongo! Fuge, Mongo! Vermelho! Vermelho! Senhor Tomate! Senhor Tomate! A rosa é uma impostora! Ah! Então ela é azul, Mongo! Não, Drongo! Ela não é uma tripulante! Jaca, torta! O vermelho também é um impostor! Então o Senhor Tomate é o Senhor Repolho agora, Mongo! Pare de besteira e fuja, Drongo! Fuge, Mongo! Pelo menos tem uma coisa boa nisso tudo! O quê, Mongo? Fugindo a gente não precisa trabalhar! Mongo e Drongo! O verde é um impostor! Funho! Jaca, torta! O verde também! O verde é maduro agora! Drongo! O branco também é impostor! Agora! Ele é cor de burro quando foge! Foge, Drongo! Vamos tocar o alarme e avisar todo mundo, Drongo! Tá! Pessoal! Há muitos impostores aqui! Vamos votar para mandar eles pra morrer na lava quente lá embaixo! É! Eu voto no Mongo e Drongo! Eu também! Eu também! Pega o mundo, Drongo! Jaca, torta! Despistamos eles, Drongo! Vamos fugir! Aduide! Adeus, Polos! Tchau impostores! Tchau impostores! Sejam felizes! Drongo! Não acredito que você peidou! Aduide! Tchau! Tchau? Tchau! 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 Tchau!